Esse bebê não vai acordar hoje, não? Esse bebê não vai acordar hoje? Hein? Acorda, seu nenenzinho. Olha, gente, pode um negócio desse? Pode. Uma peguiça, meu bebê. Uma peguiça, meu bebê. Bora comer um ossinho? Vamos? Mostre o cachorro perigoso que cuida da sua casa. Mostre o cachorro perigoso que cuida da sua casa. Let's play how I'll be the bad guy now You can be so